E hoje é dia de falarmos de tendências por aqui, pra você apostar, e eu também já separei as que eu já postei pra mostrar pra vocês. Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de moda Closet da K, vídeo de hoje super especial. Fiquei pensando, né? Saem muitas tendências, então eu gosto também de informar vocês sobre as tendências. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o seu like pra eu saber, né? E me ajuda demais também. E também, gente, um recado que eu já quero deixar no começo do vídeo. Você não precisa consumir tudo o que sai. Eu vou falar de tendências aqui também, que eu não consumi, e o motivo pelo qual eu não consumi e não pretendo consumir, tá gente? Por quê? Porque nem tudo vai combinar com o seu estilo. Então, às vezes, você pega uma tendência que não tem nada a ver com a outra, e não tem nada a ver com o seu estilo, e coloca tudo dentro do seu guarda-roupa, e quando você vai se vestir, vira aquela salada e não sai nada. Ou saem coisas não parecidas com você, coisas que você não se identifica. Então, bora falar de tendência, mas vamos consumir de maneira consciente. Vamos começar, então, falando da primeira tendência, que é a borro chique. Essa tendência vem muito forte, e eu que tô sempre nas lojas, tô observando isso também, tá? Eu fui gravar na Alisa essa semana, até tinha lá umas sandálias, papete, com aplicação em pedra, tal. Borro vem muito, assim, é um borro que é repaginado. Toda tendência que volta, ela volta repaginada, tá? Então, vem, assim, com bastante aquelas batas, com bastante babado, com bastante informação, né? O que que eu tenho aqui, talvez, de borro chique que eu investi nessa batinha aqui? Mas é uma coisa mais delicada, tá? Não é uma coisa tão borro, com cara de borro, assim. Mas lembra um pouco. Por que que eu investi nessa batinha aqui? Porque ela, sim, se encaixa, eu consegui ele encaixar dentro do meu estilo. Mas não é uma tendência que eu vou investir muito, tá? Não é uma tendência que eu vou apostar muito. Porque, de verdade, eu acho que dentro do meu estilo, ali, fica difícil de eu combinar com as coisas que eu já tenho e já gosto de usar. Outra tendência, bermuda. Bermuda continua. Gente, quando vem uma tendência, não é que é pra você excluir todo o resto, tá? Se você não gosta de bermuda, se você gosta de usar só short mais curto, continua usando, amiga, tá? Tudo bem, tá? Mas as bermudas continuam. E eu já tenho algumas no meu guarda-roupa. Antes, até mesmo, desse ano, né, de 2024, que eu acho que elas explodiram um pouco mais, eu já apostava em bermudas, tá? Porque eu já me identificava. E outra coisa também, outra dica. Às vezes, você não precisa comprar tendência. Às vezes, você já tem no seu guarda-roupa e só agora que ela tá mais em evidência, sabe? Então, assim, eu acho que a primeira bermuda que eu comprei foi essa daqui, que ela até voltou pro site da Renner. Mas essa aqui foi do ano passado, que esgotou bem rápido. Ó, tá até puxando um fio, deixa eu tirar depois. Que é uma bermuda em alfaiataria. E aí, depois, eu acabei investindo em uma bermuda jeans. E é um bermudão mesmo, tá, gente? É um mega de um bermudão. Se eu tiver fotos, as fotos que eu tiver usando, eu vou colocando aqui, vou pedir pra Bia colocar pra gente, pra vocês verem como que fica no corpo, tá? Mas é um baita bermudão. E esse daqui também a minha mãe comprou, ela também se identificou, né, montou looks, monta até hoje. E por isso que eu falo, assim, que é do meu estilo, porque esse mês eu fui na Renner fazer minha retirada. E aí, achei essa bermuda lá com esse conjunto, que depois eu vou falar do colete e tal. Mas achei essa bermuda lá e eu amei também. Então, bermuda tá muito em alta. Mas se você não se identificar, tudo certo. Eu acho, assim, que é um jeito de você ficar elegante, se for o seu estilo elegante. Vamos falar sobre isso também. No verão, entendeu? Em dias quentes. Porque nem sempre dá pra gente colocar, né, gente? Bota teu blazer, bota tua calça de alfaiataria. Às vezes tá um calor aqui de quase 40 graus. Não dá pra colocar. Então, eu gosto bastante de bermuda por conta disso, de ficar mais elegante. Isso porque o meu estilo é elegante. E não porque eu tenho que usar esse tipo de roupa pra ficar com cara de rica, né? Eu até fiz alguns vídeos sobre isso. Eu fiz um vídeo, eu acho, no meu Instagram sobre isso. Ai, looks com cara de rica e tudo mais. Mas acabou que tá tendendo pra um lado que não tá muito legal. Que todo mundo começou a se vestir igual. Que todo mundo acha que tem que usar alfaiataria. Que tem que mudar o estilo. Que não pode usar cor. E tá uma coisa meio chata, né? Eu confesso pra vocês que tá uma coisa meio chata. Até eu que sou desse estilo. Gente, eu uso alfaiataria. Desde quando eu usava muita cor, né? Aquele color block que todo mundo usava. Mas todo mundo... Todo mundo não. Mas a maioria das mulheres saiu dessa fase, né? Do color block. Eu já usava alfaiataria. Era rosa, era azul, era laranja. Eu já usava. Então, assim, eu gosto muito de alfaiataria. O estilo elegante, ele... Tá no meu estilo há muitos anos. Mas se obrigar a seguir esse estilo, né? Só porque tem alta, eu acho que não é muito legal. Vamos falar das cores depois de alguns sapatos. Gente, amarelo-manteiga. Tom pastel no geral. Mas eu acho que o amarelo-manteiga pegou mais. Pelo menos no meu guarda-roupa. E eu vou mostrar agora pra vocês, gente. É a saia que eu falei pra vocês. Eu achei linda. Teve gente que comentou no meu vídeo assim... Ai, Camila, mas eu acho que amarelo-manteiga não é pra todo mundo. Gente, é claro, né? As cores... Além de você se identificar, a gente tem também a coloração pessoal. Então, eu sou verão claro. Então, isso aqui tá super na minha paleta. E eu gostei mesmo do amarelo-manteiga, gente. Então, eu investi nessa saia. Investi numa bolsa da Schutz, amarelo-manteiga. Que eu tenho usado muito, muito. Vou colocar alguns looks aqui com ela. Realmente, assim, tenho usado bastante essa bolsa. Não achei que eu fosse usar tanto. E olha só. Eu acho que combina comigo esses tons clarinhos mesmo. Investi em dois sapatos, amarelo-manteiga também. Tanto é que os dois estão bem sujos aqui dentro. Preciso até limpar. Pra mostrar pra vocês que eu realmente, né? Tô usando bastante. Então, o primeiro foi essa sandália da Arezzo. E esse sling back aqui também da Schutz. Que foi antes da bolsa. O primeiro de tudo foi esse sling back aqui. Aí depois veio essa sandália da coleção nova. E eu tô usando muito também essas peças. Então, assim, foi uma cor que me pegou. Outra cor vermelho. Um ponto de cor vermelho no seu look. Ponto de cor é algo que eu sempre gostei. Principalmente em bolsa e sapato, tá? Sempre gostei nos meus looks. Então, o que que eu investi aí? Eu ganhei uma sandália vermelha da Schutz. Agora que eu lembrei. Uma sandália de tiras, né? Da Schutz com o salto bloco. E eu investi nessa sapatilha. Que inclusive, gente, saiu super barato. Ela saiu, acho que R$99, R$119, alguma coisa assim. Que ela tava com 50% na Arezzo. E ela é linda. De bico fino. As sapatilhas também continuam, né? Essa foi a única sapatilha que eu me identifiquei. Eu tô atrás de uma sapatilha preta. Com alguns acessórios, taxas douradas. Alguma coisa assim ainda, tá? Mas ainda não achei. Mas assim, o ponto vermelho tá muito em alta. Então eu investi nessa sapatilha. Tem a saia vermelha também, né? Que eu já mostrei pra vocês. A saia Godet. Investi também, ó, nessa camiseta. Que é linda, inclusive, de morango. Que também traz esse ponto vermelho, né? Se eu tiver com o look, tipo, todo neutro. E trazer só esse vermelho da camiseta, sabe? Então é isso que eu quero me referir. Outra tendência são as saias. As maxi saias. Principalmente, eu diria, saia Godet. Que é aquela saia com mais volume. Eu gostei dessa tendência. Vocês vão ver por quê. Eu apostei já em três, tá? Fui na Renner e daí tinha essas duas aqui. Eu mostrei em vídeos pra vocês. Então tem a vermelha, a amarelo-manteiga. Que a gente vai falar desse cor também depois. Depois. E na C&A também veio essa daqui. Nesse tom de caque aqui. Que eu achei bem maravilhosa. As da Renner são 100% algodão. Essa daqui é 100% poliéster. Porém, o toque dessa daqui, gente, é mais macio. Mais confortável. Vocês acreditam? Do que aquela outra. Então, essas maxi saias estão bem altas. É uma vertente, assim. Que você tem que se identificar. Porque ela traz muito volume. E realmente é o estilo dela. É diferente da saia Evazê, gente. Que é aquela saia que abre em A. Mas ela não tem muito volume. Ela é mais sequinha. Essa daqui não. Ela tem essas pregas aqui. Então, acaba que tem mais tecido. Então, tem mais volume. Você tem que se libertar de querer marcar o corpo. Para poder usar essa saia. Entendeu? Então, assim. É uma saia que eu me identifiquei. Eu gosto de coisas estilosas também. E diferentes. Gosto de arriscar em algumas tendências. E acho que se encaixou no meu guarda-roupa. E você vai usar calça capri. Gente, eu já usei isso na minha adolescência, talvez. Com certeza na minha adolescência. Eu já usei. Que era aquela calça bem colada que vai ali até embaixo do joelho. Eu não tenho aqui, né? Para mostrar para vocês. Porque foi uma tendência que eu não apostei. E sinceramente, pode ser que eu mordo a minha língua depois. Pode ser, gente. Porque principalmente para quem trabalha com isso, né? Nesse meio. Acaba experimentando e acostumando com as coisas. Mas por enquanto, eu não me vejo usando calça capri. Não acho que eu vou apostar. Né? Uma coisa assim, bem diferente. Saia, por exemplo. Saia midi. Eu sempre gostei de usar saia midi. Então, essa informação da saia godê que eu não tinha no meu guarda-roupa. É só com mais volume. Mas saia midi eu já usava. Né? Saia longa, assim, eu já usava. Agora, a calça capri é muito diferente. Porque ela é colada. Eu não provei nenhuma ainda. Mas eu acho que essa eu vou deixar passar. Vovô cor. Aquela tendência com look com cara de vovô mesmo. Eu montei um look com esse colete aqui, gente. Que eu comprei na promoção na Riachuelo ainda. Eu estava R$59,90. Que é um colete cinza. De tricô. Isso aqui é cara de avô. Não tem como não ser. Só que quando eu usei, eu montei um look com calça jeans. Com ele com sobreposição. Uma camisa branca por baixo. Então, é isso também. É você pegar a tendência e trazer para o seu estilo. E aí, dessa forma, eu gostei bastante de usar. Não sei se eu usaria ele sem a camisa por baixo. Tá? Mas essa tendência também tá. Então, os coletes, né? Essa alfaiataria um pouco mais séria. Um pouco mais cara de vovô mesmo. Tá bem em alta. Outra tendência, gente. Essa, assim, eu usei quando eu saía lá na minha época de adolescente. Mas eu usei muita saia balonê. E o balonê voltou. Quando começaram a falar sobre isso, eu falei, gente, não é possível. Não vai voltar, né? Não é possível que alguém vai usar. A saia eu ainda não provei. Eu vi uma saia midi, assim, balonê. A ceia fez, se eu não me engano. Mas eu ainda não provei. Porque não tinha na ceia no dia que eu fui. Mas o site já tem. E aí, a saia curta balonê, eu acho que não. Pra mim, né? No caso. A saia midi balonê, eu vou experimentar e vou ver como que eu fico. E aí, o que eu fiz? Eu acabei apostando nesse efeito de balonê nas blusas. Que eu já gosto de uma manga mais com volume. Né? Então, aqui ela dá esse efeito balonê, ó. Nessa blusa branca, que é linda, por sinal. E essa daqui também. Essa daqui dá bem mais volume, ó. E bem na manga, ela tem pra dentro aqui o tecido. E dá esse efeito balonê também. Então, foi assim que eu investi. Outra coisa, gente. Batinhas, né? Essa daqui até que não. Essa daqui é mais reta. Mas essa daqui já é uma bata. Porque ela já tem, né? Esse babado aqui. Então, ela traz essas duas informações de moda. Essa blusa tá linda. Inclusive, é da C&A. Eu vou tentar deixar, tá, gente? Os links, não sei se vai ter tudo ainda. Mas eu vou tentar deixar. E essa daqui também é uma batinha. Então, as batas voltaram com tudo. Tá bem a cara do verão mesmo, né? A gente tá falando de tendência mais primavera-verão mesmo. Porque o inverno tá indo embora. A gente já falou de tendência de inverno. Eu não aguento mais montar o look de inverno, inclusive. Tô louca pra usar tudo isso, incluindo o meu dia a dia. Porque eu não aguento mais frio. A alfaiataria continua. Eu acho que acaba perdendo um pouquinho de força. Frente a várias outras tendências que estão surgindo. Mas, pra quem já é do estilo assim como eu uso, eu vou continuar usando com toda certeza, né? Tanto é que eu escolhi esse mês, esse conjunto. Que eu já mostrei a bermuda pra vocês. Mas ele tem o colete, né? Alfaiatado e tal. Achei bem bonito, por sinal. Calça de alfaiataria. Vou continuar usando com toda certeza. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que essa calça é uma calça cenoura bem linda de alfaiataria. Vai continuar, gente. Então, assim, se é do seu estilo, continua usando. Na verdade, tudo, né? Não para de usar. Só porque não tá mais em alta. Mas, assim, ó. Vai continuar. Mas eu acredito que vai perder um pouquinho de força por conta desse movimento que todo mundo meio que já encheu o saco. Camiseta polo. Não provei. Já vi que tem nas lojas já. Repaginadas um pouco mais coladinhas. Com a abertura aqui menor e tal. Não sei se eu vou usar, gente. Não é uma coisa que eu acho que faz muito parte do meu estilo também. Eu acho que eu nunca... Eu não me lembro, gente. Nem de adolescência. Nunca usei uma camiseta polo. Eu não gosto pra homem também. Então, já é uma peça que eu não me identifico. O Lucas também não gosta, graças a Deus. Quem gosta, tudo bem. Mas eu não gosto nem pra ele usar e tal. Então, eu acho que já é uma peça que eu já não... Que eu já torço o nariz, entendeu? Precisa falar que onça tá em alta? Gente, teve um mês, né? Uns dois, três meses atrás que é assim. Eu fiquei enlouquecida. Quando... Em maio, na verdade. Quando eu fui pra São Paulo. Meu Deus. Eu só tinha onça nas lojas. Tem algumas peças que eu já tinha no meu guarda-roupa. E outras que eu acabei investindo, tá? Por exemplo, essa blusa aqui. Antes de sair, tal. Esse negócio de onça. Eu já tinha no meu guarda-roupa. Mas aí começou o meu olhar virar. Quando a CEA lançou essa saia midi de onça. Que foi febre. Esgotou muito rápido nas lojas. No site, no aplicativo. Esgotou muito rápido, ó. Que foi essa saia aqui de onça. Que, inclusive, eu usei ela. Eu lembro com uma camiseta vinho. Se eu não me engano, lá em São Paulo. Foi isso que eu usei, ó. Eu acho que foi. Foi com uma... Não. Com uma camiseta bege, eu acho. Mas eu montei um look bem lindo com ela. E é uma saia, assim, que eu já me vejo usando por muito tempo ainda. Porque tô gostando de onça, tá? E, gente, tem umas padronagens de onça que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a que eu mais gosto, eu acho que é a dessa saia. É a que eu acho mais legal. Essa daqui é uma calça que eu comprei. Eu não sei se eu comprei por impulso que eu tava nessa de onça. Mas eu ainda não consegui usar. Que é uma calça, né, de alfaiataria e tal. Da Hathwell. Eu ainda não usei, gente. Preciso usar. Preciso montar um look com ela pra usar. E aí, eu fui fazer um trabalho num brechó. E eu achei esse daqui. Que é um vestido. Mas é uma padronagem muito diferente de onça. Né? Uma padronagem um pouco mais clara. Ela tem... Aqui, ó. Tem uma manga de um lado, esse vestido. Olha que lindo. Não usei ainda também, porque ele tá grande. Preciso levar na costureira. Mas eu achei elegante essa padronagem aqui, sabe? Eu gostei bastante. Mas assim, tomem cuidado com as onças falsificadas. Por aí que tem nas lojas. Porque tem umas, né? Tem umas assim que realmente não dá. Principalmente misturado com cor, assim. Pra mim, tá, gente? Eu sempre tô dando a minha opinião. Claro, né? Porque sou eu que tô falando aqui pra vocês. E vamos falar de sapatos, então, gente. Sapatilha de tela. Já viu por aí? Eu já vi. E eu já provei. Eu acho que eu não tenho foto. Porque no dia, eu acho que eu nem... Acabei nem fotografando. Porque eu não gostei no meu pé. Eu acho muito estranho ficar os dedos dos pés, assim. Dos pés. Os dedos do pé. Ficar tudo um assim, ó. Juntinho no outro. E aparecendo aqui naquela transparência. Eu vi que a Renner fez. A Arezzo tem, né? Várias marcas fez. Fizeram. Mas eu, por enquanto, essa eu vou deixar passar. Eu tô atrás de uma sapatilha. Mas essa de telinha não me conquistou. Estamos na era onde a moda esportiva tá muito em alta. Então, os tênis vieram com tudo. Tanto é que grandes marcas estão repaginando aí tênis que fizeram sucesso no passado, né? E tão vendendo muito. Adidas, Nike, Fila. Também eu vi alguns modelos, né? Que eles resgataram. E a gente, o que, gente? A gente cai. Porque eu tô nessa onda de tênis, né? Dessa moda esportiva. Eu sempre gostei de look confortável. Eu tinha parado de usar um pouco de look com tênis. Confesso. O ano passado por aí. Mas esse ano, voltei com tudo. Como não falar dele, do Adidas Samba. Que tá assim, gente, ó. Tá assim, quase que um garimpo. Você tem que fazer pra você poder achar ele, entendeu? Porque tá muito difícil de achar. Até na minha numeração mesmo. Eu fiquei esperando. Fiquei na fila de espera. Sabe quando você coloca o lembrete no site? Eu comprei no site da Adidas mesmo. E aí, eu recebi umas três vezes. Quando eu entrava, já tava esgotado. Tipo, a galera tá em cima. Tá realmente difícil de achar. E eu escolhi esse modelo do Samba aqui. Que é o Samba Decon. Que ele tem o solado um pouco mais claro. Então, assim. Looks com esse tênis. Tá muito em alta. E aí, eu acabei escolhendo outro tênis. Porque as marcas, as outras marcas. Acabam que tão fazendo também tênis parecidos. Que é tipo chuteirinha. Chegou esse aqui na Arezzo. Que eu amei. Ele também, ó. Ele também tem esse solado. Bom pra gente limpar, né gente? Porque não é branco. Ele tem esse solado assim. Eu gostei bastante dele também. O dia que eu usei ele, eu usei ele num look bem arrumado. Com saia de cetim. Laser de linho e tal. Sabe? É bem nessa pegada que tá em alta mesmo. Você trazer essa moda esportiva. Mas não no óbvio, né? Até aquela calça com a listra do lado. Eu tenho foto com duas. Eu tenho uma preta que eu provei na Renner. E uma verde que eu provei na C&A. E aquela calça também tá super em alta. Mas assim, não dá pra colocar uma camiseta. Dá, né? Se fizer parte do seu estilo. Mas uma camiseta, uma calça da Kelly e um tênis. Eu acho que a gente tem que ir mudando assim pra modernizar, sabe? Sling back, gente. Que é nada mais do que esse sapato aberto atrás. Entendeu? Ele é aberto atrás. Eu tenho vários, vários. Acho que é o sapato que eu mais tenho. Então eu tenho esse prata. Eu gosto de saltinho baixo, como eu falei pra vocês, né? Eu gosto de conforto. Tem esse aqui. Gente, esse vinho aqui. Quando saiu... Meu Deus do céu. Foi lá no começo do inverno, né? Quando saiu esse aqui, foi sucesso. E realmente eu usei muito, tá? Nos meus looks. Tenho esse aqui também, que é da Schultz. Que daí ele já é mais saltão, alto e tal. Mas não deixa de ser um sling back. Porque é aberto atrás. Então esse tipo de sapato também tá super em alta. Eu dou, graças a Deus. Porque já é um sapato que eu gosto muito de usar. E os tamancos. E eu sou tamanqueira, gente. Gente, já investi tamanco também. Ó, tem esse marrom aqui. Com esse salto diferente. Peraí que eu acho que não tá focando. Ó, tem esse marrom aqui com salto diferente. O primeiro que eu investi foi esse aqui. Com esse salto diferente também. Também no vinho. E eu tenho esse aqui com salto geométrico. Da Schultz no preto. Que é bem lindo também. Então tamanco é uma coisa que a gente já usou há anos atrás. Tem gente que não gosta. Eu gosto, gente. Tem gente que fala que é ruim pra andar. Porque não tá segurando igual sandália e tal. Eu uso numa boa. Tá? E eu gosto. Eu coloquei aqui como tamanco. Mas hoje em dia é chamado de mule, tá? Mule não é só aquela fechada na frente. A gente fala mule aberta. Então essas são as tendências que eu reuni. Deve ter mais, com certeza. Né? Mas as que eu reuni. E as tendências que eu já postei também. Quis trazer nesse formato. Pra gente não ficar só falando. E mostrar de fato o que já tá no meu guarda-roupa. O que eu já estou usando. Comenta aí qual tendência dessas você vai apostar. Ou se você quiser deixar seu comentário. De qual você não vai usar também. Fica à vontade. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E aproveita e deixa um emoji de roupa. Pra eu saber que você assistiu até aqui. Tá bom? Indica esse vídeo pra uma amiga também. Quem sabe ela gosta, né? Principalmente se ela gostar de se informar sobre as tendências. Grande beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho